E o trem vem! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal no YouTube. Estamos em maio de 2023, guardando o trem carregado. Está vindo de Arcos, está indo no sentido Formiga. Vai passar aqui, vem descendo nessa curva, desce bastante e está indo para cá. Ali passa outra curva. Nós estamos na região que chama Morro das Balas, zona rural de Formiga. Esse trem tem locomotivos BB36, tem duas na cabeça e duas no meio do trem, remotas, em Locotrol. Eu peço a você que dê like, comente, compartilhe meus vídeos. Vamos aguardar o trem aí. E o trem vem! Bora para o vídeo! E o trem vem! E o trem vem! E o trem vem! E o trem vem! Vamos lá. Vamos lá. O próximo pátio é Magita, depois Formiga. Está em sentido Barra Mansa, trem carregado, locomotivos BB36, maio de 2023. Se gostou, deixe o joinha, compartilhe, comente e foi embora, trenzão.